Quando a noite cai, louca ela vem de longe pra sentar pro pai No banco te traz, dentro da meca eu te dou um trato e vai Então bota a calcinha de lado e vem, joga no chão seu vestido da frente Mostra seu lado mais louco e mais quente, último momento que eu trouxe pra gente Cai, louca ela vem de longe pra sentar pro pai No banco te traz, dentro da meca eu te dou um trato e vai Então bota a calcinha de lado e vem, joga no chão seu vestido da frente Mostra seu lado mais louco e mais quente, último momento que eu trouxe pra gente Fala que você pensa em mim quando está a sós, mas fala na minha cara que sente tesão na minha voz E nunca maluca, tirou minha blusa, falou que isso te dá mais tesão Me viu no baile, pela madruga, rendeu o assunto, me deu condição Disse pra mim que não queria se envolver com ninguém Mais uma noite, uma transa, me diz o que é que tem Na minha vida já diz que ela embaça, mas duvido que ela fica sane E eu não fico sem aquela sentada, por isso toda noite ela vem Cai, louca ela vem de longe pra sentar pro pai No banco te traz, dentro da meca eu te dou um trato e vai Então bota a calcinha de lado e vem, joga no chão seu vestido da frente Mostra seu lado mais louco e mais quente, último momento que eu trouxe pra gente E se me procuras na minha intenção Então bota a calcinha de lado e vem, joga no chão seu vestido da frente